Opa! Mas que surpresa! Eu não sabia que tu gostavas de samba, Luísa. Samba? Você não me disse que seria samba, Afonso? Só um minutinho. Duval, me ajuda nessa. Já foi difícil trazer sua irmã até aqui. Pois é, mas eu acho que tu trouxeste ela pro lugar errado, não é, Afonso? Olha só, a gente veio aqui prestigiar o evento pra ajudar na padaria e assim você recebe a gente. Se tu viés te ajudar, Luísa com certeza veio forçada. Mas tu que sabes. Olha aqui, não foi uma boa ideia. Eu tive que ter ido embora. Não, não. Relaxa, Lulu. Relaxa, relaxa. Vamos curtir um momento. Oi, Tia Luísa. Desculpa, Dona Luísa. É que a Poliana sempre chamou a senhora assim. E ela veio? Não. Ela ficou em casa com a prima. Que pena. Seria tão legal se ela tivesse vindo. E eu não sabia que a senhora gostava de sair. Ainda mais para as festinhas. Eu não gosto. Eu acho que estão me chamando lá na cozinha. Dá licença. É, vamos. Eu vou procurar uma mesa bem legal pra gente.